Boa noite, Bruno. Boa noite, Penélope. E para reduzir os acidentes nesse trecho da Avenida Jones dos Santos Neves, é preciso ações educativas, é o que afirma um especialista em trânsito. O trevo que liga os bairros de Sucarone, IBC e Agostinho Simonato, em Cachoeiro, sempre tem registros de acidentes. Na última semana, em um intervalo de 24 horas, foram registrados dois acidentes envolvendo automóveis. Sempre acontece, todo dia, toda hora, toda noite, principalmente de moto, então é a coisa mais pura que tem, é acidente. A colisão mais recente foi registrada por câmeras de segurança do local. Um carro que seguia na contramão ia fazer a conversão quando acabou batendo em outros dois veículos. Cenas que são recorrentes neste ponto. Infelizmente, os acidentes voltam, retomam, e de um ponto que está extremamente sinalizado. Se a gente for lá, a gente consegue ver que toda a parte de sinalização horizontal e vertical está bem feita, está recente, inclusive. Então, falta de sinalização não é. Então, a gente consegue ver ali, existe até um vídeo publicado, né? A gente vê que o motorista realmente não para na faixa de atenção, não faz a parada obrigatória ali para verificar se vêm outros veículos, acaba tendo a colisão. Então, a gente pede que as pessoas realmente redobrem a atenção, sejam prudentes, um trânsito seguro, é um trânsito que se faz com todos, né? E o local da colisão é este aqui, a Avenida Jones dos Santos Neves, onde neste cruzamento, carros de diferentes pontos de cachoeiro se encontram. Apesar do local ser sinalizado, este ponto é bem conhecido pelos motoristas, pelos constantes acidentes que acontecem a qualquer hora do dia. A gente vai trabalhar com duas ações, né? A primeira é de conscientização. Quem acompanha a página da prefeitura vai ver que, de vez ou outra, todo mês tem uma ação de conscientização de trânsito para a gente melhorar, chamar as atenções desse cuidado. E, claro, a gente vai trazer a parte de equipe de mobilidade, vai fazer uma vistoria em local para verificar se a gente consegue fazer um rearranjo de todo o desenho de trânsito ali. Lembrando que não adianta a gente pensar num único ponto isolado, a gente tem que pensar num trânsito como um todo. Neste último acidente, cinco pessoas ficaram feridas, entre elas, três crianças e um adulto que teve traumatismo craniano. De acordo com o especialista em trânsito, existem cuidados que podem ser tomados para evitar que acidentes desse tipo sejam fatais. A primeira coisa é eu reduzir a velocidade. Se eu já estou chegando num cruzamento, eu tenho que diminuir a velocidade, porque, de repente, no cruzamento, a preferência não vai ser minha. Uma coisa também, o uso do cinto de segurança, para, nesse impacto, a pessoa não ser jogada para frente de lado e não vir ter problemas na coluna, na cervical, bater com a testa no vidro. Prestar atenção, eu chego num cruzamento, tem que ter procedimentos. A velocidade, nesse caso, é um fator de peso. Apesar dos vários registros de acidentes no local e do fluxo intenso de carros, Paulo Bento alerta para a melhor forma de dirigir em locais com cruzamentos desse tipo. Por causa da preferência, eu estou chegando ali, eu entrei naquela via ali, naquela viela, e eu vou para o IBC, para o cemitério parque. Eu cheguei ali, a preferência não é minha, a preferência é de quem está transitando. Então, eu tenho que parar, olhar para o lado direito, porque o trânsito vem do lado direito, os veículos que vierem, eu tenho que dar preferência. Agora, uma outra coisa, às vezes quem está ali, acha que o veículo que vem também distante vai querer ir. Não vai não, você sabe por quê? A velocidade que aquele carro vem, para ele chegar no ponto que você vai cruzar, vai ser rapidinho. Realmente, é preciso redobrar a atenção nesse trecho. E câmeras de segurança flagraram um bandido furtando uma farmácia na cidade de Iguaçuí. O vídeo mostra o momento em que um homem arromba a porta de uma drogaria, que fica localizada no centro de Iguaçuí. A ação, que aconteceu por volta de meia-noite e quarenta, foi registrada por câmeras de segurança. Na imagem, dá para ver um homem com uma blusa de frio e bermuda forçando a porta do comércio. Ele tenta abrir por algumas vezes, mas não consegue e, então, resolve sair do local de bicicleta. Parece desistir, mas retorna segundos depois, conseguindo, então, arrombar a porta e entrar na drogaria. Já dentro do estabelecimento, ele segue até o balcão, abre as gavetas e furta todo o dinheiro do caixa. O prejuízo pode chegar a R$ 4 mil e essa já é a terceira vez que o local é furtado. O homem é conhecido na região pela prática de crimes desse tipo. O suspeito não teve a identidade revelada e o proprietário não informou se foi registrado o boletim de ocorrência. Bruno, Penélope, a vocês um bom começo de noite. Eu devolvo ao Estúdio em Vitória.